Dono de um carro utilizado por três homens para assaltar o mercadinho no bairro Zumbi 2, na zona leste de Manaus, o ex-jogador do São Raimundo Luica foi detido pela polícia nesta quinta, 10 de fevereiro. O meio campista afirmou que emprestou o carro para um amigo, o qual alugou para os assaltantes. Ele negou qualquer participação no crime. Eu me defendi, mas só que eles me prenderam. Eu falei, olhei para o meu amigo meu, o que eu posso fazer? Se está acontecendo, eu não posso fazer o fim. Dois assaltantes foram apresentados no 11º Distrito Policial. Já o terceiro homem, um adolescente de 16 anos, foi baleado por um policial apaisana durante a tentativa de fuga do trio. Ele passou por cirurgia no Hospital João Lúcio e não corre risco de morte. O revólver 38 calibres utilizado no assalto, além dos R$ 800 roubados, foram recuperados pela polícia.